Batei ele carai, cê deu o carai É já claro que eu vou matar, por isso não aguenta Eu tô de rap, ponto com, mas na sua mente é uma ponto quarenta Acho que você não tá entendendo, é porque eu não uso pantene Eu vim de onde vem o SPC, porque na batida é tiro de Kenny Porque vai ser tipo madeirado, chinelada Você não tá entendendo, como eu faço a minha gingada Até porque é questão de gingada, o bagulho é doido Eu chegando, jogando capoeira e tô tomando a ponte do mano besouro Só que agora cê não foi discreto Vou pisar em você, cê é besouro igual o inseto Porque eu já mostro, eu tenho a minha capacidade Vou honrar e demonstrar a força da minha cidade Demorou cinquenta anos nesse movimento Eu quero mais palavra e menos tiro no momento Eu represento o solo sagrado da São Bento E a minha palavra é o meu maior argumento Eu também já tô cansado de levar tiro Só que eu vim para o hip hop E fechei com meu compromisso Rapaziada, vocês tão gostando da vibe Não é oitenta tiro, são oitenta punchline Ei, pra oitenta punchline Oitenta punchline demorou sua proposta Pra cada oitenta punchline eu tenho uma boa resposta Por isso eu te mostro, nesse free Cê tem oitenta punchline e nenhuma vai me atingir Será que não? Não prova, não sou vacilão É porque o PH constrói a cena Sem te cobrar a obra de mão Eu acho que você não entendeu e você é clichê De oitenta vou te lado e pra não me enfrentar Eu te dou até treze porquês Me dá treze porquês Cê disse que faz a construção Movimento que eu acredito é na união A construção é várias mãos Isso que é a rua é várias mãos Não é só a sua Não é só a minha No improvisado Mas tanto de fazer esse movimento do rap Não virou a mão Virou um punho cerrado É por isso que não é eficaz Eu falei de FBC, eu vim do cabana Minha rima você toma mais A sua rima eu tomo Mas agora se é FBC você não atura É que cê sabe quando eu tava na depressão Foi no hip hop que eu achei minha autoajuda É isso família, barulho pra essa batalha aí Não, 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 barulho pra essa batalha aí família Família, tudo que vai Tá fraco, tá fraco, me respeita Tudo que vai Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Meu rap é minha autoajuda E por aqueles que se foi a Laura Sempre se põe aqui na luta Cê sabe meu amigo Eu venci minha depressão Quando no hip hop eu encontrei minha oração Então não é em vão Desguinho dos seus tiros Porque o hip hop é minha força E o meu grito Hoje tava escuro E nada tinha escrito Eu enchi minhas páginas Eu construí um livro Eu também Na vida Eu já fui depressivo Mas de novo eu falo Fechei com compromisso Eu fui mais diferente Mandei pro necroteiro Sem papo em suicídio Pois só setembro amarelo Caralho Eu quero que você entenda a batida Eu acho Que você é mais inútil do que O chicorita Mas cê tá entendendo Que agora eu te mando para o necroteiro Eu sou como o Bastóise Então toma jato de papo reto Toma de papo reto aqui na sessão Na verdade esse solo sagrado Virou o seu caixão Vai me mandar pro necroteiro Pode pai É diferente Eu te bato Exatamente onde cê tá Exatamente onde eu tô Sem caô Eu vou provar Que hoje você não é bem Mas você sente a dor Realmente Como que eu digo Você não aguenta Eu morro no viaduto É por isso que hoje eu viro lenta Vira lenda mesmo Mas vai ser agora Embaixo do meu versado No morro no viaduto Mas mesmo se eu morrer Se é um prazer Ser enterrado Embaixo de solo sagrado Embaixo de solo sagrado Na improvisação Viaduto Eu provo Eu sou coberto De razão Será que você entende? O papo é reto Próxima fase Eu vou ficar O meu irmão mais velho Vai ficar O seu irmão mais velho E eu honro Todas as mina Que morrem Ainda fazendo essa prova Então só porque eu tô aqui Eu vim pesada Igual minha amiga Dos versos Sou venendosa Todas as minas Elas são legais Satisfação Vai mostrar que a gente faz o rap E sempre é união Vai mostrar também Que o hip hop Sempre ganha Pra todas as minas Cês são foda Todos vocês Se viam nascer Igual Riana Barulho pra essa batalha aí galera Não, 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 não